Nós nunca manifestamos o que queremos. A gente pode até imaginar o que a gente quer. Mas, se o nosso coração não vibrar aquilo que a gente quer, não adianta que a gente não vai manifestar saúde, prosperidade, abundância. Primeiro, nós temos que ser abundância, nós temos que ser a saúde, nós temos que ser a prosperidade. E ser a prosperidade engloba muitas coisas, como alegria, harmonia, saúde, engloba o relacionamento, engloba tudo. Nós temos que ser. Eleve essa frequência para o ser. Querer só vai te ajudar a ter um porquê na vida. Mas, só quando você ser, você vai manifestar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti